É, eu não quis deitar do lado da mina, se ela... A sua, acho que vai ficar perto, de ficar perto. Vai! De estar perto. Com a flauta? Tira a flauta do case. Não, 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 não. Com a flauta? Não, não, não. Tira a flauta do case, ué. Você pode deitar ali, ficar ali mais perto, e se aproximando. Tá mexendo no guri? Mexendo no guri? Não, não, tá sendo ridículo agora, mano. Não, não viaja. Não viaja, tá falando bosta, tá falando bosta.